Quero ao mesmo tempo invitar a vocês, vocês estão dispostos a assumir esse compromisso diante de Deus e não viver um momento apenas agora, mas fazer com que esse momento se torne eterno. Eu tenho que romper uma relação que nós estamos estabelecendo hoje. Nós somos pessoas humanas, falhamos, e quando falhamos precisamos pedir perdão um ao outro e, quem sabe, é dar portamentos que não são juntos. Mas precisamos viver como se assim fosse, buscar isso de tal forma que... ... ... ... ... ...